Olá, eu sou a Grazi Tete e você está no Tuto Ensina. Seja muito bem-vinda ao nosso canal! O modelinho que vamos aprender hoje é o modelinho Arraia. Esse molde aqui tá na descrição aqui do vídeo. Pra você acessar, é só você clicar, baixar ou participar do grupo da Claudiana Oliveira, que foi quem cedeu esses moldes pra gente, que também o link tá aqui. Vamos assistir agora o passo a passo dessa linda máscara sem elástico? Nela a gente vai usar fio de malha. Vamos fazer agora a máscara Arraia cortando, de acordo com o molde. Uma vez o forrinho, eu tô usando o percal 180 fios. E uma vez o tecido principal, eu tô usando o tricoline, tá? Vamos usar no lugar do elástico, como experiência, o fio de malha. Pra quem não tem elástico aí na cidade de você, está com dificuldade, eu tô usando o fio de malha. Eu cortei duas faixas de 45 cm. E vamos precisar de viés. Esse daqui é aquele viés que tem misto poliéster e algodão, que já vem pronto. Eu tô usando 8 cm do viés. Eu cortei ele com cinco e puxei pra ele ficar mais fino, porque ele tem 2,5 de largura. Transformei ele no viés mais fino. Se você já tiver do fininho, melhor ainda. Ele vai ficar com 8 cm. A gente vai dobrar ao meio e cortar depois, tá? Primeiro, a gente vai passar uma costurinha. Que é o primeiro passo que a gente vai fazer. Passar uma costurinha aqui e aqui no viés. Passar da costurinha, a gente dobra ao meio e corta. Vamos posicionar os dois nessa parte daqui. Eu vou deixar passando apenas meio centímetro e vou posicionar no lado direito da nossa máscara. Observe que aqui no molde tem cima e baixo. Nós vamos colocar na parte daqui de baixo. Se você tiver elástico, você já pode posicionar o elástico normalmente aqui, tá bom? A gente vai encaixar aqui o viésinho dobrado acima meio centímetro daqui de baixo. Vou fazer isso nessa ponta e nessa. Tá bom? Feito isso, a gente vai dobrar a máscara, passar uma costurinha aqui e aqui, tanto no tecido principal, quanto no forrinho. Passar dessas costurinhas, nós vamos posicionar direito com direito. Vamos encontrar essas costuras e tombar uma para um lado e outra para o outro. E a gente vai passar uma costurinha aqui, lembrando de, nessa parte aqui da lateral, costurar um fio de malha, deixando meio centímetro. Mas, na hora da costura, eu mostro pra vocês, tá? Vamos começar a parte de cima. Passei a costura aqui em cima, agora a gente vai passar a costurinha aqui embaixo do mesmo jeito. Se essa costurinha aqui foi tombada pra cá, a de baixo a gente tomba pra cá também, e a de trás pra o outro lado. Isso aqui é pra ficar mais confortável no rosto da pessoa. Pronto, costurei tanto o forrinho quanto o tecido principal. Agora, nós vamos unir essa parte daqui da lateral. Vou pegar o meu fio de malha, colocar aqui pra dentro... Ó, vou deixar uma pontinha só pra fora e vou passar uma costurinha aqui, deixo um espaço aqui no meio e fecho essa parte. Isso aqui é pra que a gente tenha esse espaço aqui pra não esgaçar a malha, tá? Deixa sempre uma pontinha pra fora. Com esse espaço aberto, é pra onde a gente vai desvirar. Ó, eu vou cortar aqui as duas quinas, excesso de linha, e vou encaixar agora o fio de malha do outro lado, sendo que esse a gente vai fechar todo. Eu posiciono ele aqui em cima. Fio de malha posicionado, agora é só passar uma costurinha. E o pé de máquina é de 0,5%. A gente corta aqui as quinas, deixa passando um pouquinho o fio de malha, não corta. Vem aqui com tesoura de picote, ou então você faz vários piques nessa parte aqui, tá? Onde tem ondas, a gente vai usar pra facilitar a anatomia. Olha como que fica. Agora, a gente vai desvirar por esse espacinho, puxando todo mundo pra fora. Pra melhorar o acabamento, você pode ir ao ferro, tá? Passa o ferro direitinho, e agora a gente vai rebater essa costurinha. Começando por aqui, pra fechar essa abertura. Tá? Passada essa costurinha, a gente vem, ó, empurra aqui e passa o fio de malha por aqui. Aqui vai ficar a região da orelha, e você entrega para o seu cliente, ou pra quem você for doar dessa forma, que ele vai ajustar, encaixar direitinho na orelha aqui. Ele vai ajustar, encaixar direitinho na orelha, e dá um nó aqui atrás da cabeça. Vou mostrar pra vocês como é que a gente dá o nó. Ó, a gente encaixa aqui, pega o fio de malha, e amarra aqui atrás. Pode dar nó, pode fazer um lacinho, ficar anatômica no queixo, no nariz, aqui não atrapalha o olhar, e sem elástico, utilizando aquilo que a gente tem em casa. Espero que você tenha gostado, até a próxima! Tchau! Tchau!